Eu quero convidar a Igreja do Senhor, nessa noite, a abrir a Palavra do Senhor, no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso 1º, amém? Santo, Santo Deus. Amém, queridos? Todos acharam? O texto nos diz assim, Pedro e João subiam junto ao tempo, a hora da oração nona. Era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fintando os olhos nele, disse, olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse, Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto, te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozeiros se firmaram. E saltando-o, e saltando-o, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo. Andando e saltando, louvando a Deus. Até aqui, queridos. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Deus santo, Deus justo. Nós queremos apresentar essa palavra, assim, tão rica, tão formidável aos nossos corações. Que o Senhor venha encontrar guarida aos corações nessa noite. Que o Senhor venha pavimentar as nossas vidas com o Teu poder, com a Tua glória e com a Tua unção. Amém, queridos? Podem se assentar. Queridos, nós temos um texto formidável. Um texto que nos remete à transformação de homens. Há uma mudança de paradigmas e de mentalidade espiritual. Mas, para nós entendermos este texto que lemos, nós precisamos alencar o capítulo 2 de Atos Apóstolos. E entender verdadeiramente o que moveu esses homens agora. Movido de intrepidez. Movido de ousadia. Movidos de uma paixão imensurável pelo Evangelho. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada. No capítulo 2 de Atos Apóstolos. Nós percebemos que ali se inicia. Um mover do Espírito Santo. A igreja primitiva, em seus primeiros momentos, experimentou uma apoteótica manifestação do poder da glória de Deus. Após a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Ele ordena que os discípulos fiquem em Jerusalém. Que sejam revestidos, para serem revestidos de poder e de glória. Durante o Pentecoste, os discípulos são tomados de uma graça, de uma unção, de uma intrepidez assombrosa. De uma ousadia sobrenatural. E nós podemos perceber que a mudança de paradigma acontece nesse período. Porque o Espírito Santo move aquele lugar. O ambiente daquele lugar se torna um ambiente favorável para a manifestação da glória de Deus. E esse ambiente sendo impregnado da glória de Deus. Pedro que outra hora negara Cristo. Nesse momento, toma a palavra. E começa a ministrar a palavra aos corações. E a Bíblia vai nos relatar que resultou em quase 3 mil almas se rendendo aos pés de Jesus. Mas o que motivou essa igreja a estar aos pés de Jesus? O que mudou o paradigma desses homens? E aí nós precisamos analisar essa igreja e os aspectos e as lições que podemos tirar de uma vida cristã. Que essa igreja, que essa comunidade, se manteve aos pés de Cristo. No capítulo 2, o verso 42 e 43, nós vemos qual era o comportamento dessa igreja, dessa comunidade. A Bíblia diz aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Há três coisas que nós precisamos notar aqui. Primeiro, em que a igreja vivia sob uma doutrina. Em outras palavras, dita que aqui é Deus que vai impulsionando os homens a serem inspirados pelo Espírito Santo. Para transmitir as verdades com tal viemência e autoridade. Havia a coinonia, era a comunhão entre a comunidade. Resultando em uma manifestação de uma unidade celestial sobre essa comunidade. Mas também havia o querigma. Que era o professar com a sua própria vida. Eles professavam com a sua própria vida. E o resultado era o enalar do aroma de Cristo. Então, querido, essa comunidade era uma comunidade que vivia aos pés do Senhor. Que entendeu e compreendeu que o melhor não estão nas coisas. O melhor não estão nos desafios que eu posso propor para mim mesmo. O melhor não está nas minhas demandas. Nas minhas prioridades. Mas o que mais essa igreja se colocava em posição, era em favor do reino. Nessa semana, nós tivemos pelo menos três ministrações que tocou o meu coração. E eu acredito que tocou o coração da igreja. O presbito Johnny, na terça-feira, nos trouxe o cuidado de não priorizarmos os nossos planos, os nossos objetivos. Enquanto a não estar na direção de Deus. Porque quando nós estamos na direção de Deus, os nossos objetivos também são os objetivos de Deus. O evangelista Mateus Frazão, nos trouxe uma mensagem na quinta-feira, nos desafiando a não desistir. A opção de desistir para nós, precisa ser zero. Nós precisamos nos desafiar a avançar a rumo à carreira celestial. Eu e você, nós precisamos nos desafiar a estar nos pés e nos caminhos do evangelho. Esse evangelho que traz pureza. Esse evangelho que traz riqueza. Esse evangelho que traz graça. Esse evangelho que traz o direcionar ou falar em nossos corações. Esse evangelho que, através das nossas vidas, é manifesto. É trazido aos nossos corações com um propósito de o Senhor ser glorificado em cada coração, em cada vida. Então, essa comunidade nos traz alguns exemplos e algumas lições que precisamos tomar. Entenda, querido, que essa igreja não era uma igreja perfeita. Essa igreja não era uma igreja extremamente isenta de qualquer indagação do nosso amado Jesus Cristo. Mas essa igreja, ela cumpre os requisitos necessários para que o ambiente seja favorável. Para que ele possa operar. O que mais Deus quer sobre uma igreja, não é uma igreja perfeita. Porque o perfeito será só na varicidade perfeita, na glória celestial. Nós estamos em processo. Cada um de nós estamos em processo. E esse processo só findará na glória. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos ser desafiados a cumprir o requisito do nosso Senhor amado Jesus Cristo. Para que nós possamos preparar o ambiente. Para que o Espírito Santo possa trabalhar. Para que o Espírito Santo possa reinar em nossos corações. Para que ele possa fazer aquilo que lhe apraz. Aquilo que lhe agrade. Não que eu quero. Não que você quer. Mas que a honra e a glória seja dada a ele. Então essa comunidade. Ela nos ensina muito, queridos. Em primeiro lugar. Ela vai nos ensinar. Sobre a unidade. Sendo desenvolvida na comunidade cristã. Que traz um sentimento. Uma atitude nobre. Levando-nos a um ato. De adoração. E o resultado desse ato de adoração, queridos. É o Senhor trazer conversões, restaurações. Prodígios, milagres e sinais em nosso meio. Jaco Marconde trouxe uma mensagem na sexta-feira. Falando sobre dois detalhes. O primeiro detalhe. Que a igreja precisa estar preparada. Para a vinda de Cristo. Mas também o segundo detalhe. Que ele ministrou aos nossos corações. Falando da unidade da igreja. Se a igreja viver uma unidade. Se a igreja labutar lado a lado. Se cada irmão fazer a sua parte. Se cada irmão ajudar ao outro irmão. Essa igreja. É uma igreja. Que desafia. Os contrapontos dessa sociedade. E que. A cada dia. Vai manifestar em nós. O Cristo verdadeiro. O Cristo real. Que nós. Vivenciamos. Que nós colocamos as nossas vidas. Em disposição dele. Então é necessário queridos. Entendermos isso. Nós vivemos nessa terra. Não para palmilharmos. Pelos nossos anseios. Nós vivemos nessa terra. Não para colocar. Os nossos anseios. Os nossos objetivos. Acima. Do nosso Senhor. Jesus Cristo. Eu entendo que cada um de nós. Tem projeto. Eu entendo que cada um de nós. Tem sonhos. Eu entendo que cada um de nós. Tem anseios. Que aflorem nosso coração. Mas esses anseios. Não podem ser maiores. Do que os anseios de Deus. Ao nosso respeito. Eles não podem queridos. Porque se esses anseios. Foram maiores. Que os propósitos de Deus. Nós estamos enfadados ao fracasso. Porque eu conheço o meu coração. Você conhece o teu coração. Se nós não estivermos aos pés da cruz. Nós somos passíveis ao fracasso. Mas se nós estivermos aos pés da cruz. Nós vencemos todas as barreiras. Todos os obstáculos. Todos os obstáculos. Nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Nós somos. Não super homens. Não há super mulheres. Dizendo das irmãs. Mas nós somos. Servos. Que desafia. Os contrapontos dessa sociedade. Para dizer que nós levantamos a bandeira do reino. Sobre a terra. Quantos querem levantar a bandeira do reino? E a pergunta que nós precisamos fazer. Qual é a leitura que podemos fazer dos discípulos nesse momento? E aí eu quero. Pontuar quatro. Situações. Que mudaram. O pensamento dos discípulos. Primeiro. Ponto que eu quero. Colocar para a igreja do Senhor nessa noite. É que os discípulos tiveram uma mudança. De mentalidade. Por que o Senhor diz que. Há uma mudança de mentalidade. Basta ver a Bíblia Sagrada. Os discípulos. Eles. Enquanto estiveram com Jesus. Em muitos. Em muitas ocasiões. Esses discípulos. Não conseguiam entender o Mestre. Enquanto Jesus está falando do fermento dos fariseus. Eles diziam. Entre si. Será que ele está falando que nós esquecemos de trazer o pão? Enquanto Jesus dizia. Eu e o Pai. Somos. Um. Filipe está dizendo. Pai. Mostra-nos. Jesus mostra-nos. Pai. Isso nos basta. Mas também. Eles tiveram uma mudança de postura. Diante dos desafios. Sem retroceder. Veja aqui. Jesus vai ao Calvário. E eles. Dão pé. Pedro. Pedro que disse. Diante de Jesus. Mestre. Eu vou contigo até a morte. Pedro vê Jesus de longe. E em alguns momentos. Alguém olha para Pedro. Como alguém olha. Para uma criança. E o seu pai. Ou a sua mãe. Vê o reflexo. Do seu filho em seu pai. Diz. Esse é a cara do pai. Essa cara da mãe. A Bíblia vai nos. Nos relatar. Que. Alguém observa. Pedro. Diz. Tu és um dele. Pedro. Eu não sou. Tu és um dele. Porque o teu jeito. O teu comportamento. A tua fala. É semelhante. A ele. E Pedro. Nega. Jesus. Por três vezes. Em terceiro lugar. Nós vemos. Que. Houve uma mudança. De disposição. Para o reino. Qualquer. A qualquer custo. Os discípulos. Não veem a sua vida mais. Como preciosa. Em um momento. Eles fogem. Mas após. O revestimento. Eles estão. Se desafiando. A si mesmo. A. Pregar o evangelho. Com poder e glória. E não se preocupam. Se eles vão. Sua vida. Vai ser ceifada. A preocupação deles. É pregar. O evangelho. A preocupação deles. É. Trazer. A tona. Aquilo que eles receberam. Eles agora. Não são. Discípulos. Covardes. Agora. Eles são discípulos. Que. Põem. Verdadeiramente. A sua vida em risco. Mas por amor. Do evangelho. Em quarto lugar. Querido. Eles são unidos. De uma autoridade. O que importa. Para eles. É pregar. O evangelho. E nós precisamos. Compreender isso. Queridos. De uma forma. Muito simples. Mas ao mesmo tempo. De uma forma. Profunda. Para entender. Que o reino do Senhor. Ele não pode. De maneira alguma. Queridos. Ser levado. De qualquer forma. Eu não posso. Querer. Simplesmente. Estar. Numa igreja. Como essa. Que é uma igreja bíblica. Uma igreja. Que prega a palavra. Que verdadeiramente. Há homens e mulheres. De Deus. Que pagam preço. Que vive. Verdadeiramente. O evangelho. Dizer. Eu só quero. Simplesmente. Ouvir a palavra. Ir para a minha casa. Para mim. Basta. Não. Queridos. Deus nos convidou. Nos convidou. Para coisas maiores. Deus nos convocou. Para coisas maiores. Eu não sei. O que Deus vai fazer. Na tua vida. Eu não sei. O que Deus tem preparado. Para tua vida. Mas te digo uma coisa. Deus está. Derramando. Sobre a tua vida. Nessa noite. Uma graça. Imensurável. Um poder. Incalculável. Sobre a tua vida. Porque é necessário. Te sacudir. É necessário. Queridos. Nós precisamos. Sair da nossa zona. De conforto. Eu e você. Nós precisamos. Nos desafiar. A palmilharmos. Mais uma milha. Por Jesus. Não é nem por mim. Não é nem pelo nosso irmão. Embora nós precisamos. Ajudar os nossos irmãos. Não estou dizendo. Que nós devemos. Deixar os nossos irmãos. Mas o que diz respeito. Ao nosso chamado. Nós precisamos. Lá do carro. Veja queridos. Que os discípulos agora. Eles sobem. Para orar. E agora eu quero entrar. No texto. Que nós lemos. Eles sobem. Para orar. E ao subir. Para orar. E eu quero dizer. Uma coisa. Para os irmãos. Eles sobem. Para orar. Eles estão caminhando. Sobre a terra. Mas o seu pensamento. Não está na terra. O seu pensamento está. Agora não é uma preocupação. Do que vai acontecer. Ou do que não vai acontecer. E ao subir. Para orar. Os judeus tinham. Pelo menos. Três. Momentos de oração. A hora. Terceira. Que era. As nove horas. A hora sexta. Que era. As doze horas. E a hora nona. Que é quando os discípulos. Nesse texto. Estão indo orar. As orações. No tempo. Era. Intimamente ligadas. Ao sacrifício. Oferecidos no tempo. Simbolizava. Aspiação. E a comunhão com Deus. No novo testamento. Essa prática. Adquire um novo significado. Traz a luz. Ao sacrifício de Cristo. Como cordeiro de Deus. Queridos. Então os discípulos vão. Ao tempo. E aí. Ao tempo. Eles estão. Colocando. Em si. As suas vidas. Em disposição do reino. Eles sobem. Para orar. E aqui. Vai nos informar. Pedro e João. Subiam. Junto ao tempo. A hora. Da oração nona. E Pedro e João. Pintando os olhos. E traziam. Era. Trazido um varão. Que desde o vento. Da sua mãe. Era coxo. O qual. Todos os tinham. Punham. Por. Porta do tempo. Chamada formosa. Para pedir esmola. Aos que entrava. E vendo. Pedro e João. Que iam entrar. Entrando no tempo. Pediu que ele desse. Esmola. Veja. Que eles estão subindo. Para oração. E. Era. Uma forma estratégica. Para aquelas pessoas. Que mendigavam. No tempo. Paravam. Na. Porta formosa. E ali. Eles pediam esmola. Esmola. Coxo. Aqui. Era um coxo. De nascença. E ele. Agora. Olha. Para. Pedro. E João. E ele. Quer ver. O seu anseio. Atendido. Qual era o anseio. Desse coxo. Receber. Esmola. Mas. Os discípulos. Agora. Eles são. Sensíveis. A voz. De Deus. Eles vão. Para o templo. Orar. Mas. Eles. Entendem. Que eles. Não vão. Para um rito. Que eles. Não vão. Para uma. Ceremonial. Se no meio. Do caminho. O Espírito Santo. Direcioná-los. A mudar. A rota. Eles vão. Mudar. Se no meio. Do caminho. O Espírito Santo. Lhes conduzir. A curar. Alguém. Eles vão. Curar. Se o Espírito Santo. Trazer. Um direcionamento. Novo. Para esses homens. Eles vão. Fazer. Porque eles. Estão. Subir. Uma orientação. Do Espírito Santo. E nós. Precisamos. Ter essa dimensão. Nós. Precisamos. Ter essa sensibilidade. Do Espírito. Entender. Que quem nos guia. Não são os nossos propósitos. Não são as nossas carências. Não são. Os nossos projetos. O que nos guia. É. A mão. Poderosa de Deus. Em nós. E esses versículos. Que eu acabei de ler. Faz-nos entender. Algumas coisas. Interessantes. Entenda querido. Que Deus. Que Deus. Nunca vai. Atender. Os nossos anseios. Se não for. Que através dele. O seu nome. Seja. Glorificado. E aí. Eu quero te dizer uma coisa. Você já percebeu. Que. Quem é pai. Quem é mãe aqui. Vai entender o que eu quero dizer. Você já percebeu. Que quando a sua criança. Talvez está. Com uma birra. Ou. Querendo alguma coisa. Ela bate o pé. Dizendo. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Chora. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. E o pai diz. Eu não posso agora. Não vou te dar. Porque não é. Não tem necessidade. O filho chora. 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 Aí depois que ele vê. Que não vai ter jeito. Não é bem assim? Lá quieta. Faz uma. Santagem. Psicológica. Com o pai. Com a mãe. Para ver se. O pai cai. Se a mãe cai. Mas quando o pai. É firme. Quando a mãe. É firme. Não. Você tem que aprender. Que é não. É não. E nós precisamos aprender. Que quando Deus diz. É sim. É sim. Quando ele diz. É não. É não. E ó. Se o Senhor falou. E aqui no texto. Vai dizer isso. Que Pedro e João. Olha para ele. E ele olha. Para os seus discípulos. E que é. O que é. Que esse coxo. Espera. Receber. Como é que ele diz. Receber. E aí Pedro. Diz aqui no texto. Verso. De número 6. E disse Pedro. Não tenho prata. Não tenho ouro. Mas o que tenho. Isso. Te dou. Em nome de Jesus Cristo. Ó Nazareno. Levanta-te. E anda. Em nome de Jesus Cristo. Nazareno. Levanta. E anda. Ei. O que é. Que você tem. Para dar. O que é. Que nós temos. Para. Nos doar. Para um necessitar. O que é. Que Jesus tem feito. Na minha vida. E na tua vida. Que eu não posso. Compartilhar. Que eu não posso. Entregar. Para que o nome dele. Seja glorificado. Para que o nome dele. Seja exaltado. Querido. Essa palavra. É uma palavra de confronto. Sabe por quê? Porque eu entendo. Que essa igreja. Ela. É uma igreja. Potencializada. Pelo Espírito Santo. De Deus. Mas o Espírito Santo. De Deus. Manda te dizer. E manda me dizer. Que ele quer mais de nós. Ele quer mais de nós. Um homem e uma mulher. De Deus. Querido. Não pode se comover. Com o anseio de alguém. Antes de priorizar. O que Deus quer. Requer. Para manifestar. Na vida de alguém. Deixa eu te dizer uma coisa. Em um momento da. Da minha. Do meu ministério. Eu ajudava as irmãs. O ciclo de oração. Estava aprendendo a tocar violão. E. As irmãs diziam para mim. Bom Marcelo. Faz o seguinte. O Senhor vai nos ajudar. Nas campanhas. Nos lares. E aí eu ia. Levar o violão. As irmãs diziam. Olha. Faz o zinho do que o Senhor sabe tocar. O Senhor toca o zinho do que o Senhor sabe. E a gente acompanha o Senhor. Ficava até mais fácil para mim. E eu lembro que. Uma certa vez. As irmãs fizeram. A campanha. Na casa do irmão. Da irmã. Fizeram a campanha lá. Foi uma benção. Deus falou. Deus agiu. Tudo certo. Há um determinado dia. Um irmão chamado Ricardo. Irmão Herbert. Me convidou para visitar um irmão. Estamos indo. Para a casa desse irmão. E aí. Estou vendo o caminho. Dizam. Conheço esse caminho. E aí comecei a perguntar. Os irmãos. O irmão que nós vamos visitar. O irmão tal. 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 É. O irmão mesmo. Aí eu. Hoje eu sou um pouco mais. Equilibrado. E dosado. Mas naquela época. Eu disse. Esse irmão. Se converteu ainda não? Moço. O que está faltando para esse irmão. Decidir a vida dele? Chegamos lá queridos. O irmão Ricardo começou. Deus é amor. Deus te ama. Aquilo foi. Mexendo com o meu coração. Meu Deus. Outro irmão. Deus quer. Te trazer para perto dele. Aí quando chegou. Eu fui já lá em Isaías 52. Levanta daí. Mas eu dei uma cacetada tão grande no irmão. Que eu voltei para casa preocupado. Eu disse. Eu acabei de desviar o irmão. Meu Deus. Se o irmão estava morto. Agora ele morreu de vez. Fiquei preocupado. Aí eu. Fui orar para o irmão. Deus abençoe o irmão lá. No domingo. O irmão apareceu na igreja. E orando. Jesus. Trabalha o coração do irmão. O pastor fez o apelo para a reconciliação. Ele foi lá e reconciliou. Pensa na primeira pessoa que ele abraçou. Não foi os irmãos que falaram amor com ele não. Ele veio até e me falou. Obrigado por aquelas palavras. Eu fiz até. Opa. Graças a Deus. Pensei que eu tinha falado besteira. Mas Jesus foi. Me direcionando. Para falar as palavras que ele precisava ouvir. Querido. Deixa eu dizer uma coisa. Nós precisamos entender. Que a nossa vida. Que o nosso ministério. Que tudo que nós fazemos. Não deve ser. Simplesmente pelos nossos caprichos. Eu não posso verdadeiramente. Simplesmente fazer o que eu quero. Da maneira que eu quero. E simplesmente dizer. Senhor. Quero negociar com o Senhor. Isso eu não faço. Aquilo eu faço. Não. Tudo que Deus quer. Que eu faça. Você faça. Você deve fazer. E se você não conseguir. Você pede ajuda ao Espírito Santo. Que eu tenho certeza. Que Ele vai trabalhar na tua vida. Que Ele vai mover a sua vida. Para fazer melhor do que você possa imaginar. No verso 7 e 8. Nós precisamos entender que Deus atua na transformação no fator de multiplicador e não de diminuidor. Podemos ver nos verbos extraordinários nesse versículo. Agora que estava à margem do tempo. A sua vida é transformada. Quem está à margem do tempo. É o coxo de nascença. Ele consegue estar na porta formosa. Mas Ele não entra para o tempo. Mas ao ser tocado pelo Espírito Santo. Ao ser curado. A Bíblia vai nos informar querido. No verso 7 diz assim. E tomando Ele pela mão direita. O levantou e logo seus pés. E tornozeiros se firmaram. Exaltando Ele se pôs em pé. Andou. Entrou com eles no templo. Andando, saltando. E louvando a Deus. Arrabá, socolobriandarabá. Você não pode deixar pessoas à margem do templo. Eu não posso deixar pessoas à margem do templo. A nossa obrigação. A nossa prioridade. É trazer aqueles que estão à margem do templo. A entrar no templo para adorar e glorificar ao Cordeiro de Deus. Entenda querido que os milagres de Deus. Em nossa vida. Eles são propositais. E extraordinários. Estratégicos. Em todo momento Deus vai trabalhar através do Espírito Santo. Para cumprir os seus propósitos. Em nós. Para manifestar o seu reino e resgatar vidas. Veja. Que esse côncio estava à margem. Mas após o milagre. Após a cura. Ele entra dentro do templo. Eu entendo que aquela cerimônia de sacrifício parou. Porque a Bíblia vai nos informar. Que a atração. Agora. É o roxo de nascença. Porque ele entra no templo. Adora. Glorifica. Exalta. Salta de alegria. As pessoas. Que já haviam visto ele à margem do templo. Entrando no templo. Saltando e glorificando. E exaltando. Ao nome do Senhor. Agora vê. Aquele homem. Corso de nascença. Se equilibrando da forma correta. Andando. Saltando. E glorificando a Deus. Todo milagre querido. Entenda. Ele tem um propósito. Deus não vai forjar milagre na minha vida. Na sua vida. Simplesmente para dizer. É mais um milagre. Não. O milagre que Deus quer forjar em nós. É um milagre estratégico. Para que vidas. Venham se render aos pés do Senhor. A Bíblia vai nos informar. Dizendo. E todo o povo viu. Andar. E louvar a Deus. Conheciam-no. Pois ele era. O que se assentava. A pedir esmola. A porta. Formosa do tempo. E ficaram cheios. Pasmo. E assombro. Pelo que lhe. Acontecera. Aquele ambiente mudou queridos. Aquele ambiente era um ambiente de sacrifício. Agora é um ambiente de manifestação do Espírito Santo de Deus. Os homens que sobem. Ao templo. São homens que foram forjados por Deus. Para verdadeiramente ministrar a palavra de Deus. Deixa eu te dizer algo. No mundo em que nós vivemos. Nós estamos cheios de manipuladores de massa. Nesse mundo. Esses manipuladores têm procurado distorcer a palavra genuína. Mas quando uma igreja querido. Sadia. Se levanta. Em defesa do evangelho. Nada queridos. Nada. Pode. Parar. O mover de Deus. E a sua glória. O ambiente. Em que essa igreja. Está situada. É tomada de uma atmosfera. Diferente. Porque o rei dos reis. O senhor dos senhores. Está presente. Você pode sentir a graça de Deus nessa noite. Você pode sentir a unção do Espírito Santo. Nessa noite. Você pode dar um brado de vitória. Uma aleluia. Uma glória a Deus. Então nessa noite. Eu quero convidar a igreja do Senhor. A se permitir. A ser forjado. Pelo Espírito Santo. Para que nós. Como igreja do Senhor. Seja uma igreja relevante. Na face da terra. Não que a região formosa não seja. É. Mas o Senhor. Tem coisas. Grandes. A realizar ainda. O Senhor tem coisas poderosas. A manifestar ainda em nosso meio. O Senhor quer trazer coisas excelentes para essa casa. Casa de oração. O que é que nós precisamos para que isso aconteça? Deixa eu te dizer uma coisa. Uma certa vez. Eu fui levar um pregador lá em Macaé. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Trabalhava no aeroporto. E nós tínhamos algumas passagens. Podíamos usar. E aí. O gerente da empresa que eu trabalhava. Estava trabalhando no Rio. E ele me pediu esse favor. Ó. Eu preciso levar esse pregador. Eu queria que você tirasse as passagens. Você vai ficar esses dias. Sem já trabalhar. Vou falar com o gerente aí. E eu fui levar. O pregador. E aí. Quando eu cheguei. Estava num. Num avião. O pregador virou para mim assim. Varão. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje Deus te fez grande. Porque eu estava andando de avião. Aí eu fiquei olhando para ele. Que coisa estranha. Deus me fez grande. Aí depois ele me disse assim. O seguinte. Varão. Se esse avião cair. Como é que fica a tua vida? Eu falei. Varão. Eu não sei a tua. Mas eu vou para o céu. Tá entendendo que ele. O evangelho. O evangelho não é. Antropocêntrico. Ele não gira. Em nós. Eu não tenho que ser. O centro de atenção. De alguém. O evangelho. Ele precisa. Permear em mim. Precisa. Iluminar. Aonde há treva. Mas ele não. Pode ser. Sufocado. Pelo meu ego. Ele não pode ser. Sufocado. Por aquilo que eu acho. E penso. Eu preciso. Da liberdade. Ao Espírito Santo. Para trabalhar. Na minha vida. Bem na tudo. Por isso que muitos homens. Nos dias atuais. Tem criado ideologias. Tem criado inverdades. Tem forjado uma verdade. Que na realidade. É fugir. Do confronto. É fugir. Do embate. Porque sabe que se. For confrontado. Pela palavra de Deus. Ele tem que. Verdadeiramente. Entender. Que ele tem que se prostar. E quando eu falo. Aqui querido. Eu quero. Representar. Aqui esses dois homens. Pedro e João. Com uma igreja. Militante. Uma igreja. Que cresce. Que transpira. O Espírito Santo. Esse coxo. É comparado. A essa humanidade. Decaída. Desprovida. De valores. Que criam. Regras. Que criam. Invermandades. Para se apoiar. Nos seus anseios. Que. Ao ver. E ao seu olhar. Estão de pé. Mas eles estão. Como esse coxo. Que preferem. Receber. Migalhas. Desse mundo. Porque. Se nós formos. Compararmos. O que nós recebemos. De Cristo. O que essa sociedade. Desprovida. De valor. Está recebendo. Nós sabemos. Que essa sociedade. Se não. Se não se arrepender. Se não se prostar. Aos pés do cordeiro. Tem um fim trágico. Mas enquanto a igreja. É uma igreja. Estabelecida. E coroada. Fortalecida. Forjada. Pela mão poderosa. Do nosso Deus. Não há valor maior. Do que ser um servo. E uma serva de Deus. Não há nenhum. Não há nenhuma. Posição maior. Que eu possa almejar. A não ser um servo. Na presença de Deus. Nada. Se compara. Nenhum estado. Nenhuma posição. E torna a dizer aos irmãos. Nessa noite. Não estou fazendo apologia. Para que você não cresça. Não se desenvolva. Nessa terra. Não. Busque. Trabalhe. Estude. Mas entenda uma coisa. Cristo precisa ser o centro. Da tua vida. E da tua história. Se ele não for. É o que Paulo diz. Se eu esperar coisa dessa vida. Sou o homem mais. E miserável. Araba so ranai. 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 Verso 11. E 12. Nos diz assim. E apegando-se. Ele a Pedro e João. Todo o povo. Correu atônico. Para junto deles. No alpendre. E chamando. O chamado. De Salomão. E quando Pedro. Viu isso. Disse. Ao povo. Varões. Varões. Israelita. Por que maravilhais. Disso. Ou por que. Olhais. Tanto para nós. Como se por. Nossa. Própria. Virtude. Ou santidade. Fizemos andar. Esse homem. Eu disse para os irmãos. Aqui. Que esses irmãos. Tiveram uma. Mudança de mentalidade. Em tempos. Antes. Da ressurreição. Da crucificação. Ressurreição de Cristo. Os discípulos. Estão disputando lugares. Estão dizendo. Disputando. Para saber. Quem é o maior. Quem é o maior. É o maior. É o maior. Mas nesse texto. Os discípulos. Não aceitam. Tirar Cristo do centro. Não aceitam. A adoração de homens. Não aceitam. Ser. Comparado. Ao que. Forja milagre. Porque nessa história. Eles são ferramentas de Deus. Para que o nome do Senhor. Seja glorificado. E aqui nós percebemos. Algo extraordinário. Porque ele diz. Pedro diz. A seguinte. Informação. O concho é. A estratégia de Deus. Para chamar a atenção. Mas Pedro e João. São aqueles que estão preparados. Para pregar. A palavra. E aqui. Nós vemos. Que Pedro. Viu que teve. Uma brecha. Para ministrar na palavra. E ele diz aqui. No verso 13. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O Deus dos nossos pais. Glorificou-se ao filho Jesus. A quem vós entregaste. Perante a face de Pilatos. Negaste. Tendo ele. Determinado que fosse sol. Mas vós. Negaste o santo. O Jesus. E pediste que. Vos. Deste um homem. Homicida. Homicida. E mataste o príncipe da vida. O qual Deus. Ressuscitou dos mortos. Do qual. Do que. Nossos. Do que. Nós somos testemunhos. E pela fé. Do seu nome. Fez. O seu nome. Fortalecer. E este que vês. E conhecei. A fé. É por ele. Deu a este. Na presença de todos. Vós. Essa perfeita. Saúde. Então Pedro e João. Dizem o seguinte. Não somos nós. Somos só ferramentas. Eu e você. Nós precisamos entender isso. Deus quer só uma voz. Que clama no deserto. Deus só quer. Um coração. Aberto. Para que ele possa trabalhar. Deus só quer. Uma resposta minha e tua. Nesta noite. Dizendo. Eis-me aqui Senhor. Eis-me aqui. Deus não está preocupado. Como você veio. Mas ele está preocupado. Como você. Quer estar na presença de Deus. Amém. 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 Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo de Deus. Nesta noite. Quer convocar. Vasos que estão parados. Vidas que. Disseram. Assim para Jesus. Jesus. Se o Senhor fizer. Eu vou. Mas eu preciso. Que o Senhor faça. Nesta noite. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus não vai fazer. Pastor. Não. Primeiro você tem que fazer a sua parte. Primeiro você tem que se colocar na brecha. Primeiro você tem que se colocar na posição. Para Deus trabalhar e agir. Fique de pé queridos. Queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Eu vou fazer uma oração nessa hora. Mas eu quero que você entenda. Que Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer derramar a glória no seu coração. Arava sor e anda. Arava. Ele quer trabalhar de forma extraordinária. A crianças. A adolescentes. A jovens. Que serão visitados pelo poder. Pela graça de Deus nessa noite. Há homens e mulheres que outra hora estavam fracos. Deus vai te alimentar. Porque a palavra é dele. Eu sou só um instrumento. Mais nada. Então feche os seus olhos nessa noite. Espírito Santo. Toma em tuas mãos a tua igreja. Arava sor e anda. Arava seia. Manifesta Senhor do teu poder. Da tua graça. Da tua glória. Ribe a sor. Rava sor. Como o brianda. Arava seia. Vai derramando o Senhor do teu poder. Da tua santa presença. Da tua santa graça. Da tua santa glória. Arava. Como o brianda. Arava seia. Deus. Traz um novo tempo. Uma nova história. Revesse os teus filhos com o teu poder. Com a tua graça. Com a tua glória. Com a tua unção. Com a tua presença. Com o teu mover. É tempo papai. De agirmos. Arava socodobria. Da forma. Arava socodobrianda. Arava seia. Para que nós possamos verdadeiramente. Cumprir o teu id. Xaipa sol. Cana. Rava sou. Ribianda. Arava seia. Rava do. Com o brianda. Arava seia. Vai se manifestando em nosso meio. Vai derramando da sua graça. Da sua glória. Vai derramando do seu espírito. Pai. Vai papai. Tirando papai. A tristeza. A angústia. Vai derramando do teu espírito. Da tua presença. Nessa noite. É tempo papai de renovo. É tempo papai de graça. É tempo papai de direcionamento. De capacitar. De renovar. De fortalecer os nossos amados irmãos. Papai. Que essa igreja. Que é vibrante. Que a sua igreja. Que é santa. Que essa igreja. Que é una. Racho. Com o brianda. Arava seia. Venha derramar do teu espírito. Santo. Venha mover a tua igreja. Nessa noite. Com teu poder. Com a tua glória. Com a tua unção. Xá. Rava. Soco. Lobianda. Rava. Seia. Ribianda. Rava. Soco. Lobianda. Rava. Ásia. Tomem duas mãos. Os teus filhos. Enche os teus filhos. Com o teu poder. Enche os teus filhos. Com a tua graça. Permeia em nossos corações. Vai tirando toda a distração. E vai enchendo os teus filhos. Com o teu poder. Com a tua presença. Eu sinto a graça de deus. Neste lugar. Eu sinto a presença de deus. A Rava. Soco. Lobianda. A Rava. A Rava. Eu sinto o mover de deus. A Rava. Que não seja os nossos projetos. Mas que o Senhor venha forjar os projetos em nós. Que a nossa vida seja pautada no teu plano. Que a tua palavra seja reino em nossos corações. Que o Senhor venha. Que o Senhor venha tirar todo o espírito de distração. Que o Senhor venha derramar o Senhor. Da tua doce presença. Ó Espírito Santo. Começa a passear no meio da igreja. Começa a agir. Começa a derramar. Começa a manifestar o seu espírito. Começa a papai a romper. Com as barreiras. Chá. A Rava. Soco. Lobianda. A Rava. Ceia. É tempo igreja do Senhor. É tempo igreja do Senhor. Nos levantarmos. É tempo igreja do Senhor. Estamos em unidade. É tempo igreja do Senhor. Colocar a nossa vida. Em disposição do Cordeiro de Deus. É tempo. Que nós verdadeiramente. Sermos forjados. Pelo teu Espírito Santo. Então é tempo. Ah. Rava. Socondobrianda. Rava 1. Schirianda. Rava. Socondobrianda. Rabaza. Ribianda. Ravaza. Diacro Pedro. Chá. Lassonobria. Digo a ti, filho. Rava. Socondobrianda. Ravaza. O inimigo. Ravazoria. Ravazoria. Tem tentado te distrair. Ribianda. Ravazoria. Ravazoria. Te digo. Nesta noite. Se mantenha da forma que tu tem se mantido As barreiras vieram Mas eu sou o maior na tua vida Derrama a graça sobre ti E te digo filho Grande a caminhada A um projeto lindo Que está florescendo sobre a tua vida A desafios grandes Que vai ser rompidos Através do Espírito Santo sobre a tua vida Permaneça na graça Permaneça naquilo que o teu Senhor Te ensinou E tu verás a manifestação do Espírito Santo Sobre a tua vida Ai, plasso conobriando a rabaz Ribion, decalabasso conobriando a rabaz A rabando conobria Feche os seus olhos Rabasso Feche os seus olhos Eu quero adorar uma canção Quero convidar o ministério de louvor Para estar aqui Feche os seus olhos, querido Se permita A Deus falar contigo nessa hora Já estou finalizando Mas se permita Com os olhos fechados Quantos vieram adorar ao Senhor nessa noite Com os olhos fechados Levante as suas mãos em rendição ao Senhor A rabazsorio Cante a canção Vim para adorar Vim para proçar Vim para dizer Que és meu Éis totalmente amado Totalmente rico Tão maravilhoso 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 Te digno Tão maravilhoso E para mim Luz do mundo Tu viesses a terra Pra que eu pureste Te ver Tua beleza Me leva a adorar-te Quero contigo viver Vim para adorar-te Vim para apostar-te Vim para dizer Que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim Eterno Rei Exaltado nas alturas Glorioso Glorioso No céu O fio de viesses A terra que criaste Por amor O pobre se vê Diga bem Diga bem Amém 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 Vim para apostar-me Vim para dizer Que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Tão maravilhoso Tão maravilhoso Para mim Eu nunca saberei Eu nunca saberei O preço Dos meus pecados Lá na cruz Vim, fica bem forte Nunca saberei O preço Dos meus pecados Lá na cruz E eu nunca saberei O preço Dos meus pecados Lá na cruz E eu nunca saberei O preço Dos meus pecados Lá na cruz E eu nunca saberei Lá na cruz Chega só mais uma vez O bakery Dos meus pecados Lá na cruz Lá na cruz 소 euro Lá na cruz Lá na cruz Lá na cruz Só uma vez mais pra terminar Só a igreja Ele é o seu Deus É totalmente amável Totalmente digno Ele é muito amável Será que nessa noite tem um brado de glória a Deus A esse Deus Aplauda o nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Aplauda o nome de Jesus